Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas para ir falar do BBB22. Rodrigo aponta sobre o comportamento de Naira Azevedo. Eva está com medo porque vai para o paredão e pode sair. Pedro Escuba e Rodrigo conversam sobre Naira Azevedo na área externa da casa. Rodrigo fala sobre uma conversa que teve com Natália sobre a cantora. O que bateu Naira agora talvez, porque a Natália chegou Naira e falou a verdade. Falou assim, olha, desculpa, eu estou achando você um pouco forçada. Acho que você quer mostrar muito. A Natália jogou a real para ela. Roubou isso? Pergunta Douglas. E Rodrigo responde, tem coisa que a gente não vê. A Natália foi muito sincera, falou. Olha, eu acho que você está um pouco forçada. Eu acho que você fala muito de você e quer saber pouco da gente. Você vê que ela fala muito dela. E o que aconteceu quando a Natália abertou e bateu, impactou Naira? O público também está vendo que talvez ela esteja um pouco forçada. Quando a pessoa é um pouco forçada, a gente sente que as pessoas estão vendo isso Naira. Ela cai em si. Pedro Scooby diz que conversou com Naira e Rodrigo continua. Tem gente que vai nela porque sentiu isso dela. E ela está com medo porque vai para o paredão e pode sair. Tem frases dela que não estão montadas. Ela está para ver que tem coisas que são muito montadas. E aí, pessoal, o que vocês acham aí da opinião do Rodrigo sobre a Naira Azevedo? Deixa aí nos comentários. Agora eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas. Se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho. Para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.